Meu nome é Felipe, somos a equipe Vaga Fácil, um aplicativo responsável pelo informativo de vagas em tempo real, de públicas e privadas. Meu nome é André, a gente participou da última edição do Startup Weekend e formamos a equipe no primeiro dia. Meu nome é Diego, foi uma experiência muito legal, conseguimos alcançar o terceiro lugar e alcançar o passaporte direto para o Lemonade. Eu sou a Vanessa, faça sua inscrição até dia 13 de dezembro e seja um Lemonade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma